Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez estou grávida, exatamente, mas nesse jogo maluco aqui que eu vou jogar hoje, nós teremos um bebê, veremos um bebê crescendo desde a fase da barriga até não sei quando, vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Só que antes de começar, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, isso que é muito importante, ainda mais se você gosta de jogos diferentes aqui no canal, beleza? Comenta a sua ideia de jogo diferente que eu posso trazer aqui, joguinhos de celular, joguinhos de computador, qualquer joguinho que você goste e não esquece de deixar o like e se inscrever, que é muito importante. Agora chega de enrolação e vamos lá, vamos começar com esse negócio aqui, na verdade, deixa o like e se inscreve antes de eu beber água do like, vai, se prepara que eu vou beber água do like, que eu estou com sede, depois eu começo, primeiro eu preciso me renovar com a água do like. É, aí você tem que deixar o like e se inscrever que vai me dar forças, então vai, deixa o like e se inscreve em 3, em 2, em 1, iiii, valendo! Acabou o tempo, você conseguiu cumprir o desafio, comenta aí que eu quero saber, que eu vou dar um, lança de alguns comentários e agora vamos lá, porque ele tá falando pra eu clicar, é um jogo de clicar, exatamente, eu acho que é o espermatozoide indo pro óvulo, são todas as fases assim, de uma, ó, duas semanas depois de uma gravidez e é um jogo meio doido, mas também meio educativo, educativo, olha só, clique aqui para crescer o seu bebê, tá, cliquei, clique aqui para crescer o seu bebê, cliquei, e agora? Clica pra crescer, ah, é um jogo que cada vez que você vai clicando mais, ele vai crescendo mais, meu Deus do céu, é a cada segundo, aí você pode ir aumentando, pra ele ir crescendo mais rápido ainda, que doido, né, que doido, mas é um jogo praticamente que você tem que ficar clicando e clicando, e clicando e clicando e clicando, ah, vou jogar céu aqui e, meu Deus, fazer um upgrade, eu tô clicando no negócio aqui que eu não tô entendendo mais é nada, não tô entendendo mais é nada, só tô comprando, só tô comprando e o negócio tá aumentando, ali eu quero só ver quando esse bebê vai nascer, porque, ah, ele dá uns segundos, eu posso aumentar, ó, refil, ah, tá, o que que eu posso comprar aqui? Ele tá dando várias células aqui, por que que eu posso comprar a célula? Meu Deus, meu Deus, não tô entendendo mais nada, quatro semanas depois, vamos ver, meu Deus, olha como já tá ficando, galera, é mais ou menos assim que acontece com a gente, né? Não tá muito formado ainda, mas já tá crescendo, ok, aham, vamos lá, vamos lá, aqui, desenvolvendo e a gente vai clicando e ganhando mais coisas, cada vez mais coisas, aham, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ah, eu só não entendi que células são essas, eu acho que quanto mais células, melhor, não é? Eu não sei, eu tô gastando isso aqui ou eu tô ganhando? Eu tô ganhando, ok, vamos lá, né? Ah, eu ganhei a célula e eu consigo comprar as coisas aqui, entendi, bom, vamos lá então, eu tenho que ir clicando dos dois lados, olha, ele tá crescendo, tá formando aí o cérebro, tá vendo? Olha que doido! É mais estranho a gente ver esse negócio assim e pensar que a gente já foi assim, né, um dia, haha, ok, vamos lá, e ele vai ensinando um monte de coisa, ó, durante, durante o, a, a gestação, o corpo produz um hormônio, entendi, então tá, né, vamos lá, galera, vamos crescendo, vamos crescendo aqui, 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 a gente clica nas células, a gente consegue fazer o upgrade, né? Ah, e o que que é isso que eu posso clicar aqui em cima? Ah, isso aqui é pra aumentar, mas aí eu não tenho esse negócio, entendi, bom, eu acho que cada vez vai ficando mais difícil, né, tem esse detalhe, ó, mas tá formando, tá formando, galera, Eu não sei, parece que cada vez que a gente clica, vai, ele demora mais pra carregar, eu quero fazer o, eu quero que aumente Olha, ele tá, ele parece que cada vez ele vai demorando mais, 64 segundos, que que é isso? Não, tem que ser rápido, tem que ser rápido Ó, eu vou clicando nesse, enquanto tá carregando do crescimento, ô, ô, tá ficando cada vez maior, hein, tá ficando cada vez maior o nosso bebê aqui Vamos que vamos, eita, ainda não tem o suficiente, mas tem que ir clicando, ir clicando, ir clicando, vamos, 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 clicando Fazendo os upgrades aqui, clica aqui, vamos ganhando as coisas pra ajudar a gente E vamos que vamos, ó, será que o tempo de gestação vai aumentando, conforme a gente vai crescendo cada vez mais? Eu quero só ver o que que acontece, hein Será que dá tempo do nosso bebê nascer? Eu quero ver Vamos lá, vamos clicando Ok, aumenta aqui Olha, aumentou, ganhei alguma coisa Ahn, eu vou colocar aqui não, mas eu gostei do jogo Eu vou colocar aqui não, porque depois eu boto lá a votação Ahn, aqui é um prêmio, eu posso ganhar Não, mas eu não tenho dinheiro e não tenho internet pra assistir esse vídeo Então vamos lá, vamos continuar Clicando normalmente mesmo, infelizmente Ó, eu acho que depois dessa vai acabar, ó, gente Nossa, agora tá crescendo mais rápido Hum, ahn, quando eu pego esse negócio, ele gasta E agora? Calma, ele tá gastando ou ele tá aumentando? Ah, tá aumentando Ah, ele tá aumentando, ok Ah, entendi Ali em cima a barrinha verde tá aumentando É um negócio que a gente pode usar Pra continuar crescendo o bebê Mas aí tem que ir clicando nas células Gerando mais células E mais células Nossa, precisa de muitas células pra gerar um bebê Meu Deus do céu Coitada das mamães Tem que gerar tantas células assim E do meu braço que tá doente de tanto clicar Imagina na vida real, gente Eu fico imaginando, deve ser muito difícil Mas é muito importante também Ok, vamos lá Hum, já tá formando várias coisas Aqui tá como se eu estivesse com um mês de gravidez Que jogo doido Só acho que vai demorar um pouco Isso sim Mas sem problemas, vamos lá Ok Vamos que vamos Boa Vamos continuar clicando E cada vez ele vai ensinando mais coisas aqui Legal Muito legal É um jogo bem, tipo, educativo, né? Esse que é o legal Ó, 161 A gente precisa das células Entendi Aqui a gente vai precisando das células Ó, 161 Gastei tudo Agora pra apertar de novo Eu preciso de 169 células Então vamos lá Então vamos lá 169 células Pra eu conseguir É... Crescer de novo, né? Entendi Não é o tempo Agora que deu pra entender Nossa, 169 Tá difícil de chegar, hein? Nossa Tá cada vez mais difícil de crescer Nossa, galera É o seguinte Se vocês querem que eu continue esse jogo Comentem aí Porque eu posso continuar Até esse bebê nascer Comprar moeda E coisa do tipo Mas é um jogo bem legal Que eu já tô mostrando pra vocês O nome dele é Nove meses Nine months Não sei Se você quiser baixar também E jogar É bem divertido Ok? Vamos lá Aqui é pra aumentar, né? O tempo Aí ganha o prêmio Mas não tá Aqui eu posso fazer o upgrade Upgrade de célula Cell upgrade Aqui eu consigo fazer o upgrade Ah, vou fazer vários upgrades Pra vir mais Em maior quantidade Boa Aí eu consigo fazer crescer aqui Entendi Agora eu gero de 23 e 23 células Fica muito mais fácil Ah Antes tava gerando menos células de uma vez Agora ele vai gerando mais Clica ali Vai gerando mais e mais Olha lá Agora é 187 É um jogo de clicar Tem que clicar muito Tem que tocar muito na tela É tipo Vai Click the buddy Mas é uma boa terapia aí Pra quem gosta desse tipo de coisa, né? Tipo Click the buddy Mas ok Vamos lá 3058 Já deu pra crescer aqui Agora é 196 Entendi Vai aumentando a célula Olha lá O coração já tá batendo, gente Um mês e seis dias e oito horas de gestão Legal Legal, legal, legal Ok Vamos lá Aumenta aqui Dá upgrade E vamos continuar Vamos continuar clicando Vamos que vamos Ó lá Beleza Clica Clica, clica, clica Clica, clica, clica Ok Vamos lá Meu, que jogo maluco Sério Mas é muito legal Porque é muito educativo Ele vai ensinando várias coisas Ok Clica em célula Quero mais célula Preciso de mais célula Pra fazer meu Meu bebezinho crescer Ok Vamos lá Aqui é tipo um embrião Já, né? No caso Ok Vamos clicando Ó Aqui tá falando sobre as digitais, né? Tanto da mão quanto do pé Né? Que já são É Já são formadas Legal Ok Vai aumentando aqui E galera É o seguinte É o seguinte Ó lá Agora ele cresceu mais seis semanas Dá pra gente fazer vários upgrades aqui Olha só Vamos lá Ó Um mês e duas semanas Vamos lá Vamos continuar Boa Agora aumenta aqui Vamos lá E vai E continua clicando Ó Faz upgrade E é isso, galera Seguinte Se vocês quiserem que eu continue esse jogo Com mais moedas A gente compra essas gemas Acelera esse negócio aqui Comentem aí Beleza? Que eu posso trazer aqui pro canal Olha só Que top que já tá ficando Quero só ver quando esse bebezinho nascer Beleza? Então faz o seguinte Deixa seu like Se inscreve no canal Comenta aí se você quer mais desse jogo aqui E se você quer que eu traga com várias gemas E com um negócio mais acelerado Pra gente ver todo esse crescimento Comenta aí Então é isso Deixa o like Se inscreve Ative o sininho Muito obrigada Valeu Falou E tchau Tchau